Neste vídeo, vamos falar sobre arredondamentos. Vamos falar sobre o que é arredondar, o que poderá ser algo que talvez ainda não estejam familiarizados, mas vão ver que não é nada de muito complicado. E vamos começar por pensar no que será arredondar à dezena mais próxima. E a primeira questão a que temos de responder terá de ser o que é, afinal, arredondar? E porquê é que isto nos vai ser útil? Bem, vamos começar com um exemplo. Vamos pensar que temos um número 37. É um número, como outro qualquer, mas vamos dizer que temos de fazer algum tipo de cálculo com este número. E podemos fazer muitos cálculos com este número, mas vamos dizer que aquilo que nos interessa é apenas estimar um resultado. Queremos apenas uma estimativa. Imaginem que alguém diz, sabem, tenho 37 picles neste frasco. E vocês pensam, ok, eu no meu frasco tenho 39 picles. Aproximadamente, quantos picles terão os dois juntos? Não precisamos de uma resposta exata, queremos apenas uma estimativa. É aqui que arredondar vai ser útil. Mas vamos então focar-nos no que é que será que significa arredondar à dezena mais próxima. Quando aquilo que queremos é arredondar um número à dezena mais próxima, vamos ter de olhar para o número e pensar no que está a acontecer na casa das dezenas. Aqui, neste nosso exemplo, vemos que na casa das dezenas temos um 3. E este 3 representa 3 dezenas. O número 37 corresponde a 3 dezenas e 7 unidades. Portanto, corresponde a mais do que 3 dezenas. E também é inferior, é menor do que 4 dezenas. E, portanto, este número vai ser maior do que 3 dezenas. E podemos representá-lo como 3 dezenas e 0 unidades, ou seja, 30. E este número é também menor do que 4 dezenas, ou seja, é menor do que 40. E como o que queremos é arredondar este número à dezena mais próxima, esse arredondamento irá corresponder ou à dezena inferior ao número, ou à dezena imediatamente maior do que este número. Mas como é que sabemos, como é que decidimos, se 37, arredondado à dezena mais próxima, vai corresponder a 30 ou a 40? Bem, para respondermos a isto, vamos começar por experimentar uma estratégia visual. Vamos traçar aqui uma reta numérica. E, para começar, vamos contar de 10 em 10, não esquecendo de incluir o 30 e o 40. Vamos, então, dizer que aqui fica o 0. Vamos dizer que aqui temos o 10, aqui o 20, aqui o 30, aqui o 40. E já nos chegava, mas já agora vamos dizer que aqui está o 50. E, considerando esta reta, onde é que ficará o 37? Bem, fica entre 30 e 40. E, se quisermos tornar isto um pouco mais claro, podemos ainda acrescentar aqui uma marca que irá corresponder a 35. Uma marca que fica exatamente a meio entre o 30 e o 40. Temos aqui o 35. E, nesse caso, o 37 vai ficar mais ou menos por aqui. Vamos dizer que aqui temos o 37. E, assim, quando o que queremos é arredondar a dezena mais próxima, e recordem-se que o que queremos é decidir se a dezena mais próxima é o 30 ou o 40, aquilo que precisamos é de perceber de qual destas dezenas é que o 37 está mais próximo. Está mais próximo de 3 dezenas, de 30, ou está mais próximo de 4 dezenas, de 40? Olhando para o sítio onde marcámos o 37, conseguem observar que ele está muito mais próximo das 4 dezenas. E, por isso, nesta situação, o 37 arredondado à dezena mais próxima vai ser 40. Vamos ver outro exemplo. E se tivéssemos antes o 32? Como é que o arredondávamos à dezena mais próxima? Bem, o 32 vai ficar mais ou menos por aqui. E, olhando para o sítio onde ele se encontra na reta numérica, percebemos que, mais uma vez, estará entre 3 dezenas e 4 dezenas. Mas, desta vez, este número está muito mais próximo das 3 dezenas. E, por isso, 32 arredondado à dezena mais próxima irá corresponder a 30. Agora, uma pergunta interessante, e que talvez se estejam já a perguntar, é o que é que acontece se o número que queremos arredondar se encontra exatamente a meio entre 2 dezenas? O que faríamos se nos pedissem para arredondar à dezena mais próxima o número 35? O 35, mais uma vez, vai estar entre as 3 dezenas e as 4 dezenas. Isto é, entre 30 e 40. E agora, qual é que vamos escolher para arredondar este número à dezena mais próxima? Bem, aqui temos uma regra. E é mesmo uma regra decidida pela sociedade. E a regra diz que, se tivermos um número que se encontra exatamente a meio entre 2 dezenas, arredondamos para cima. E, por isso, o número 35 vai arredondar para cima, para 4 dezenas. Mesmo estando a 5 unidades de distância, quer do 30, quer do 40, o 35, como está exatamente no meio, diz a regra que arredondamos para cima, arredondamos para 40. Já se tivermos um número ligeiramente menor do que 35, então arredondamos para baixo, arredondamos para 30. Vamos ver mais exemplos. E agora vamos pensar num número com 3 algarismos que queremos arredondar à dezena mais próxima. Vamos dizer que queremos arredondar o número 124 à dezena mais próxima. Quando olhamos para este número, podemos dizer que ele é composto por uma centena, duas dezenas e quatro unidades. Mas também podemos dizer que o que temos são 12 dezenas e quatro unidades. E, por isso, podemos dizer que o número 124 é maior do que 12 dezenas, o que é o mesmo que 120, e é menor do que 13 dezenas, o que é o mesmo que 130. Estas são as duas dezenas que estão mais próximas de 124. E depois, para decidirmos de qual das duas o número 124 está mais próximo, talvez consigam já tomar uma decisão baseada naquilo que já fizemos antes. Vimos que uma das estratégias seria recorrer a uma reta numérica. E, desta vez, não vamos começar no zero, porque precisávamos de ir até ao 130 e ia ficar muito extenso. Por isso, vamos começar... vamos começar no 100. Aqui temos 110, por aqui vamos ter o 120, aqui temos 130 e aqui o 140. Temos, então, uma parte da reta numérica. E vamos também indicar aqui a marca que corresponde ao meio entre estas duas dezenas, a marca que nos indica o 125. E agora, o 124. Interessa-nos perceber onde fica o 124. E o 124 irá ficar mais ou menos aqui. Vamos dizer que aqui fica o 124. E o que queremos é perceber, entre o 120 e o 130, qual destas é a dezena mais próxima de 124. Queremos perceber se serão as 12 dezenas ou as 13 dezenas. De qual delas é que este número está mais próximo? Bem, 124 está apenas a 4 unidades de 120 e a 6 unidades de 130. Por isso, neste caso, arredondaríamos para baixo. Escolhíamos o 120. Escolhíamos 120 para arredondar à dezena mais próxima. Se o que tivéssemos aqui fosse 125, ou 126, ou 127, ou 128, ou 129, então, neste caso, arredondaríamos para 130. E, claro, se o número fosse 130, nesse caso, a dezena mais próxima era 130. Vamos ver um último exemplo. E agora vamos escolher um número composto apenas por um algarismo. Vamos dizer que nos pediam o seguinte. Arredonda, 7, à dezena, à dezena mais próxima. Arredonda, 7, à dezena mais próxima. Parem o vídeo e vejam se conseguem fazer isto sozinhos. Muito bem. Então, o 7 encontra-se entre que dezenas? Bem, o 7 é menor do que uma dezena, portanto, é menor do que 10, e é maior do que zero dezenas, é maior do que zero. Portanto, aquilo que queremos escolher será entre zero dezenas, que é zero, e uma dezena, que é 10. Então, e qual delas é que está mais próxima de 7? Mais uma vez, podemos começar por traçar uma reta numérica. Podemos dizer que aqui está o zero, e aqui o 5, e aqui o 10. E o 7 vai encontrar-se mais ou menos por aqui. Temos aqui o 7. E olhando para o sítio onde acabámos de marcar o 7, conseguimos perceber que ele está mais próximo de 10 do que de zero. O 7 encontra-se apenas a 3 unidades de 10 e a 7 unidades do zero. Por isso, neste caso, arredondaríamos para cima. A dezena mais próxima é 10. Em vez da reta numérica, também poderíamos recorrer à outra estratégia de que falámos há pouco. O 7 é maior ou igual do que 5. E por isso, neste caso, arredondamos para cima. Arredondamos para a dezena, que é imediatamente maior do que o número que estamos a arredondar. Já se na casa correspondente às unidades tivéssemos um valor maior ou igual a zero, mas menor do que 5, então faríamos um arredondamento para baixo. E também podemos usar esta regra em todas as outras situações que vimos antes. Por exemplo, no caso do 37, na casa correspondente às unidades, tínhamos um 7. E 7 é maior ou igual a 5. E por isso, arredondamos para cima. Aqui no 35, na casa correspondente às unidades, tínhamos um 5. E 5 é maior ou igual a 5. Neste caso, temos exatamente 5. E, portanto, vamos arredondar para cima. Aqui, no caso do 32, tínhamos um 2 na casa das unidades, portanto, um valor menor do que 5. Logo, nesta situação, arredondamos para baixo. E a dezena abaixo de 32 é o 30. No caso do 124, tínhamos um 4 na casa das unidades. E, como é menor do que 5, arredondamos para baixo. No caso do 7 na casa das unidades, aliás, só temos a casa das unidades, mas o valor que cá temos é maior ou igual a 5. E, por isso, arredondamos para cima.